Chegou a hora de falar de esporte, Alice Queiroz está na área, vai falar um pouquinho, resultado negativo do Havaí. Conta mais Alice, boa tarde. E aí Polito, fala galera, boa tarde. Pois então, o Leão da Ilha já está há seis jogos sem vencer, um verdadeiro jejum de vitórias. E na noite de ontem, a equipe da capital perdeu para o Novo Horizontino fora de casa. Jogando no Jorge Ismael de Bias em Novo Horizonte, o Havaí sofreu dois gols de Neto Pessoa ainda no primeiro tempo de jogo. Logo aos quatro minutos, o atacante aproveitou a falha da marcação de Marcos Vinícius e abriu o placar. E aos 27, ampliou. A segunda etapa seguiu com predominância da equipe da casa. E a melhor chance do Leão foi nos pés de William Potker, que acabou desperdiçando a oportunidade de descontar o placar. Final Novo Horizontino 2, Havaí 0. Com o resultado, a equipe havaiana segue na 12ª colocação com 43 pontos. De pé na canhota! E hoje ainda temos Catarina em sem campo. O Bruce, que vai jogar fora de casa, enfrentando a Ponte Preta às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli, em Campinas. E vamos mudar de assunto. Você sabia que existe um campeonato brasileiro de Kung Fu? É, e digo mais, vamos ter atletas de São José se apresentando na competição. Dá só uma olhada. Entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, vai rolar em Brasília o 34º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Huxu. Esse evento é classificatório para o Mundial da Modalidade, que está marcado para o ano que vem e pela primeira vez na história vai ser aqui no Brasil. Santa Catarina vai ser representada por 51 atletas. E sete são da cidade vizinha. Valentina Guzmão, Leonardo Richeschi, Felipe Reno, Leonardo Pinheiro, Fernando Morem, e Aline Dias vão ter a missão de competir no maior torneio de Kung Fu Huxu do país. E junto com eles, o mestre Rafael Guzmão, que ensina a arte marcial chinesa há 20 anos e é pentacampeão catarinense na modalidade. Boa sorte, atletas! Mas saibam de uma coisa, vocês já dão muito orgulho para Santa Catarina e para o Kung Fu Huxu. É isso aí! E seguindo na vibe artes marciais, no combate taekwondo temos um representante de Santa Catarina pronto para brilhar na Argentina. Leandro Rodrigo de Oliveira, que pratica a modalidade há 23 anos, embarcou ontem e ele vai ser o único brasileiro a disputar o K303 em Buenos Aires. O evento acontece agora, dia 25, próxima sexta-feira. Uma boa sorte aí ao nosso atleta, ele, que é natural de lajes. A gente vai ficando por aqui com mais um Destaque, mas amanhã tem mais esporte no BG. Até mais! Polito, é contigo!